Música Muito obrigado Santo Deus por mais um dia, em nome de seu Filho Jesus Cristo eu lhes agradeço, amém Rio de Janeiro registrou hoje um saldo de 25 mortos em uma única operação na comunidade de Jacarezinho, na zona norte da cidade Os policiais haviam ido ao local cumprir mandados de prisão de suspeitos A ação é uma das mais letais da história do Rio de Janeiro Música Da janela de casa moradores viram a chegada da polícia Centenas de policiais civis com apoio de helicópteros e veículos blindados entraram na comunidade para cumprir mandados de prisão O ex-deputado Roberto Jefferson do PTB trocou tiros com o policial federal durante o cumprimento de mandado de prisão e baleou um dos agentes Mostrar a vocês que o pau cantou, eles atiraram em mim e eu atirei neles ó Tô daí de casa mas eles tão encertando R.J. Rio Jacaré R.J. Roberto Jefferson Polícia, mandado, asfalto, favela Entendeu como é que é? R.J. Rio Jacaré R.J. Roberto Jefferson Polícia, mandado, asfalto, favela Entendeu como é que é? Bandido bom é bandido morto, só que depende de quem Tá metendo bala, se é o criaquilo jaca Ou amigo do mito que descarregou o pente do bico detonou com as granadas Jabou o palio para confessar, entregou as armas Solta pela porta na frente, se é o gemas e nem o arranhão Aquilo jaca é desbrotado com água, caveirão Reteram o bala até em quem levantou as mãos Visão Continui abraçando o papo, que vestível de amada não é patrodismo Não precisamos do Messias, fartado, armado com legenda de partido A justiça é cega, pega visão Quando enquadro cria a mão na cabeça Se senhor, não senhor, olhe para o chão Brinca muito, o R.J. fez uma live Chamando o ministro do Supremo de Chão Dão R.J. Rio Jacaré R.J. Roberto Jefferson Polícia, mandato, asfalto, favela Entendeu como é que é? R.J. Rio Jacaré R.J. Roberto Jefferson Polícia, mandato, asfalto, favela Entendeu como é que é? Vai piorar Vai piorar, vai piorar muito Mas eu não me entrego Deixo plantado o meu exemplo Não se entreguem ao Xandão, não se entreguem Não tem quanto a tiraria Neste momento, o Padre Kielmo está chegando na rua de Roberto Jefferson Roberto Jefferson preso neste momento Entendeu como é que é Aplausos Aplausos